E aí pessoal do canal, falam muito aí no fim da energia solar on-grid e no fim da energia solar off-grid Mas o que a gente tem de concreto até este momento? Nós temos aí o marco legal da micro geração e da mini geração distribuída Que seria aí o PL 5829-2019, também conhecido como marco legal da energia solar Isso para o on-grid Nós temos também aí as taxações estaduais como taxa de consumo mínimo, alguns impostos estaduais e municipais Que alguns entes já atribuíram a geração on-grid E no off-grid nós temos alguns assuntos como multas geradas por economia ou por utilizar algum sistema de comutação Vamos entender um pouquinho mais Sobre o PL, esse PL foi iniciado na Câmara dos Deputados Foi aprovado um texto e foi enviado ao Senado No Senado ocorreram algumas emendas e agora no dia 15 de dezembro de 2021 ele foi aprovado E vai voltar para a Câmara Como teve emenda é obrigatório uma reapreciação pela Câmara dos Deputados Em breve resumo, esse PL 5829-2019 ele estabelece aí uma porcentagem, uma cobrança de até 28% em cima do que você produzir Que é a atribuição, a utilização do fio B, vulgamento conhecido como fio B Essa taxação de até 28% do fio B seria para gerações até 500 kW Sistemas que geram até 500 kW Que na verdade hoje corresponde a 99% da geração de energia solar aqui no país Desses 28% até o final do período de transição pode chegar até 62% Mas vejam, inicialmente essa transição ocorreria, essa cobrança de 2023 até 2028 Começando com 15% dos 28% do fio B E chegaria ao ano de 2028 próximo aos 90% de cobrança daqueles 28% A partir de 2028 vai ter uma regrazinha aí Que vai depender de cálculos entre concessionária e algum ente Que podem elevar essa contribuição aí até 62% do que você produzir e injetar no sistema Não é baixa o autoconsumo Você tem que produzir e injetar em cima do que você vai mandar O que vai transitar aí por essa fiação Porém, eles colocaram algumas cláusulas aí Que vai garantir que quem já tem seu sistema instalado Fique isento até 2045 E quem não tem, poderá solicitar esse pedido e ficar isento As pessoas que após um ano da publicação dessa lei Quando ela entrou em vigência, está válida Você pediu após até um ano dessa vigência Você também estará isento até 2045 Quem pedir depois disso já vai entrar nas novas regras Isso seria o que todo mundo chama aí Do desestímulo a um grid O fim da energia solar a um grid Por desestímulo, por não compensar Para os novos usuários Após esse período de transição E para o pessoal do off grid O que mais se comenta São Aqui são supostas Casos que foram trazidos aí Por youtubers Por pessoas Por alguns usuários Não comprovadas Mas que foram ventiladas na internet Que seriam as famosas multas por economia Onde a residência diminuiu seu consumo elétrico Por qualquer motivo Ou tirou o chuveiro elétrico Desligou o ar-condicionado Ou trocou as lâmpadas Botou aparelhos inverter E aí Ocorreu a diminuição drástica do consumo O fiscal Agindo de forma arbitrária Vai lá Aplica uma multa Como se houvesse um meio fraudulento Para economizar O famoso gato E aí essa multa seria atribuída ao off grid Isso é apenas uma teoria Até porque Se ocorreu uma multa arbitrária Por parte de um fiscal Nós temos um vídeo que está aqui Vou deixar aqui no card Nessa caixinha preta aqui em cima Onde mostra todas as providências Mais detalhes sobre o assunto E as providências que você deve tomar Para coibir essa arbitrariedade E nós também Temos aí Outro caso Que foi ventilado Também Ou por falta De interpretação Da legislação Ou até por má fé Sobre As multas Ou Quem utiliza Sistema de Comutação Você tem um no break Em casa E ora Quando falta energia Da sua casa Vai transferir para energia solar Ou pode ser um gerador Aí qualquer A combustível E isso poderia gerar multa Os casos do off grid São mais casos De uma suposta multa Ou um caso mais de ficção O que nós temos mais De concreto aqui São as taxações E os projetos Que atingem diretamente A energia solar Um grid Isso decretaria O fim Das mesmas Não Apenas o desestímulo E a diminuição Da economia Que o usuário Teria Com esse tipo De energia Que No meu ver Ainda vai continuar Valendo Não tão rentável Quanto antes Do marco Regulatório Mas ainda Sempre Vai trazer Algum certo De economia E no off grid Até que se crie Uma legislação Específica Por enquanto Nós entendemos Como criações Como Forçar a barra Você pega Essas situações De algumas multas Arbitrárias E atribuir De forma Irregular Ao uso De sistemas Como o off grid Muito importante Viu pessoal Assistam No final do vídeo Vai estar aí Na tela final O vídeo Que te solar O palhaço É você É muito importante Esse vídeo Não perca Veja De forma bem rápida Aqui Uma animação Sobre o projeto UPL 5829 2019 Aprovada O texto Na câmara Dos deputados Foi remetida Ao senado Houve emendas Vai ter que voltar Para a câmara E após Vai para sanção Ou veto Da presidência Da república Se for vetada Se for vetada Volta para a câmara Ou para o congresso Para derrubar O veto Do presidente Como já comentado Quem já tem o sistema Mantém as regras Atuais Até 2045 E quem pedir A solicitação De acesso Até um ano Após a publicação Da lei Também A tarifa Aqui Do fio B Que seria 28% E esses 28% Teria uma gradação De cobrança Começaria em 2023 Com 15% Terminaria aí Em 2028 Com 90% E a partir Do 2028 Seria Aquele ajuste Aquelas novas Regras De cálculo Da concessionária Teríamos aí O limite Para geração Que seria Até 500 KW Para essa regra Do fio B Mais do que isso Já iria Ser Um grande gerador Com outras regras Também tem aqui Fio B Mais 40% Da fio A Mais o TFE SE Mais o PID Aí outras regras Para quem gera Mais energia E Mais informações Você pode buscar aqui No blog Da Blue Sol Que tem Detalhadamente E esquematizado Todo o sisteminha Aqui Da nova lei Com as modificações Já feitas aí Pelo Senado Beleza? Tchau 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 Tchau